Canal Black School, de volta aos treinos reais em 2020. Nada melhor do que começar esse ano aqui nas novas instalações da BTM Hard Gym. Meu amigo Roberto Fronza, Santa Bárbara do Oeste, uma academia old school, hardcore. Vale a pena conhecer. Hoje, coincidentemente, estamos no dia da reinauguração. Reinauguração da nova academia BTM Hard Gym. Tá emocionado, né? Muito, muito. Qual que é o endereço aqui? Aqui fica na Avenida Isaías Vermelho Romano, 961 Santa Bárbara do Oeste. Quem quiser fazer um treininho, vamos colocar aqui os contatos. Todo mundo convidado, só chegar. Muito bem. A intenção hoje é fazer um treino de peitoral. Outra vez que eu gravei com o Roberto, eu quis treinar com ele. E acabou não dando certo por causa do decorrer das filmagens. Hoje nós vamos fazer um treino real, de peitoral. Finalizar com um pouco de ombro. Lembre-se, tudo que a gente mostra aqui no canal, se vocês quiserem introduzir no treino de vocês, perguntem antes ao professor. Então, nós vamos começar com um supino inclinado livre. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Para aumentar ainda mais o estrago do treino nas fibras musculares. E a nossa intenção aqui é fazer o treino real. O pessoal da filmagem vai correr atrás de nós aí, porque o descanso é o mínimo possível. Demorou. Não é isso? Opa, é assim que eu gosto. Você vai fazer 49 esse ano também? 49. De braço ou não? Não, braço 52. Eu também faço 49 esse ano, sou seis meses mais velho que o Roberto. Seis meses. Não é isso? Isso. Então, a gente vai convidar vocês a nos desafiarem aqui nas cargas que nós vamos usar. Segue os velhinhos aqui. Com cuidado. Vamos lá. Primeiro exercício, supino inclinado livre. Bom, como sempre não tem nada combinado. O Betão, sem eu falar nada, está fazendo aqui full range of motion. Colocando o máximo de amplitude aqui já no primeiro exercício no aquecimento. A intenção aqui é fazer umas quatro séries, sendo umas duas ou três válidas, bem pesadas, para a gente já fazer uma pré-exaustão aqui, para com os exercícios com dumbbells, a gente não ter que usar peso demais, o que aumenta o fator risco de lesão, né? A gente sempre fala para manter esse ritmo em todos os movimentos, da primeira à última série, do primeiro ao último exercício. Desce lento, explode na subida. Colégio Americano de Medicina Esportiva, no último ano, estudou, publicou vários trabalhos sobre hipertrofia, provando as hipóteses de que a parte excêntrica do movimento, onde ocorrem as micro rupturas, micro lesões, seja a parte mais importante para quem quer hipertrofia máxima. A gente também negligencia, né? Faz um, deixa cair, faz dois, deixa cair. Maravilha! Bom, essa é a primeira válida. Você vai chegar a quanto? Só para a gente ir. Mais ou menos. 50 de cada lado? 50 de cada lado? Então vai. A primeira, colocar 35 então? Vamos preparar. E olha a primeira? Ele se preparou. Então vamos ver. Supim inclinado. A grande maioria dos bodybuilders que eu conheço não faz supim no recto. Faz só o inclinado. Eu pessoalmente confesso que gosto ainda. Supim no recto. Força! Força, estamos? Não conto. Força! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gestão, o gato, vai ser traído. Vamos na outra. Vamos aventar mais um pouquinho. Se você não gosta de cinco, vai gostar de cinco aí, gato. Já? Pegar de vez. Saiu. Carinha com ferro, né? O ânus de palavras para crescer tem que fazer barulho de ferro. Apesar do movimento da subida estar saindo lento aqui, a intenção dele é fazer rápido. Excelente. Agora alonga. E aí. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Última. Você que impressiona. Se não fizer a metade dos movimentos que planejou sozinho, está muito pesado. Quando eu fui para oito, fiz quatro sozinho. Para manter a carga, a gente aumenta na última com drop. Vamos lá. 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 Começa de cima e desce devagar. Devagar. Agora você vai no seu máximo. Vamos lá. 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 É o último, não é? Bom, vamos fazer uma retenção forçada aqui. Aqui, a gente abaixa quanto? 20? 20. Então eu vou colocar... Vou fazer 105 aí. A intenção é que você faça uns 4 movimentos. Eu vou tirar 20 de cada lado enquanto as der. Vini. Vini. Me ajuda aqui, Frizz. Ó. Fique forte. Forte. E não fez nada. Um! Dois. Um. Um. Dois. Muito bom, muito obrigado. Dois. Não sei se o podía. Um. 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 Muito bom, alonga. Ah, mas aqui na BPM rapidinho pode jogar forte no chão, forte. Esse não, né? Só peso grande. Faz pra lá. Esse pelo menos uma sai sozinho. A execução dessa última série não é como das séries válidas, né? Vamos nessa. Que é mais realmente a excêntrica. Dois. Última. Última. Obrigado. Dois. Última. Última. Dois. 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 A intenção aí é fazer o movimento circular, mesmo que a audiência veja que está saindo retilíneo, a intenção é fazer circular, diferente do press, senão fica muito parecido com o que a gente já fez no supino, então a intenção lateral circular, pensando num semicírculo, nem sempre a articulação seguinte, mas já vai ser sacada, vamos ver, forte, aí, embora, cinco, abre, aí, cuidado com esse pescoço, aí, uma grande pegada nesse dano, né? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Faltou duas, né? Tranquilo, vamos lá ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aí, isso. Pode sentir a ver, cara. Aí. Muitas vezes, quando vocês acompanham o treino dos bodybuilders profissionais, vocês veem, às vezes, o cara numa estante de dumbbell, ele pega o peso assim, ele solta, pensa de novo, pega. Por que isso? O que ele está buscando? Ele está buscando aqui a conexão mente-corpo. Se ele pega o peso aqui e não sente que vai, não concentra, do primeiro ao último não vai, né? Não vai. Então, por isso que a gente fala, você quebra essa conexão, acaba com isso com o celular no meio do treino. Você não consegue essa conexão mente-corpo que o Arnold foi estudar com 15 anos de idade se tiver conectado na internet, né? Você tem que conectar aqui. Você tem que conectar aqui. não é. Não é. Mas aí. Não. Ah. Ah. ��, ah. 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 Qual que você vai? Você vai daqui pra cá? Não é muito? Eu acho que é um dia 18, 20. Olha pra trás de você. Tô suando. A melhor de todas. Como que é? Cru de você, amigão. Aperta em cima. Intensão circular. Não é um press. E... Pode ver, então concentra. Aperta em cima. Sensacional. Inferiou. No miolo do peito. Olha lá. Mostra a câmera. Olha o que tem de sangue. Você que é um carinha com pele clara. Eu vou guardar esses aqui. Vou fazer o gráfico com esse tipo. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí fogo sanguíneo ativado o treino aqui se torna do mar vê que a parte que ele fez ficou é o inclinado superior do peitoral aí você vê que foi muito ativado esse local aí com a metodologia de treino e com a carga né e aí o o o Vamos, Fernanda! Vamos! Vai que é sua! Vai! Vamos! Mais uma! Vamos! Excelente! Super séries, bora? Bora! Depois das super séries, das séries dos inclinados, supino inclinado, crucifixo inclinado, vamos fazer uma, foi pra vocês, vamos fazer uma trisete aqui, supino canadense, supino articulado inferior na máquina e crucifixo na máquina. Vamos ver, tudo falha! Vai lá! E! Bora! Dois! Ixi! Cansou nada ainda! Tá passeando! Embora! Aperta em cima! Oito! Nove! Aí! Vai! Vira e ir embora, né? Vai embora! Deu! Isso! Tá bom pra lá! Você faria mais, mas é uma trisete, né? Então vai! Corre! Vamos ver! Aperta tudo! Força, Betão! Força, Betão! Embora! Aí! Pra lá! Eu faço! Com força! Bom, é aqui que pega o miolo do peito, né, então é essa máquina que depois, fazer tudo isso, que você vai pensar! Quebrar esse dumbbellzinho aí! Quebra o dumbbellzinho! Isso! Quebra, aí, depende de você, não depende mais do peso, aperta, olha a volta, olha a volta Aí, excelente, sensacional, alonga, vai lá Muito bom ladrão ele, né? Como você passeou aqui, fica longo E aí E aí E aí Oh! Muito boa a máquina. Vai, coelho. E aí? Nossa. Muito boa, né? Não estou na água. Vamos fazer assim, corte. Vai lá, vai. Pode tupinar com o teu aluno. Vamos lá ver. Vamos lá. Vai, Betão, está gigante. Vai. Vem, esmaga aqui. Forte, forte. Alonga. Vai, sem corte, já vou fazer. Direto. Mais ou menos, né? Vem. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quantas? Duas Parabéns Vai, vai, vai Quantas der? Vai 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 Mais uma Parabéns Alonga Mais 12 Mesmo Ah! 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 Mais uma só! Oh! Yeah! Nossa! Primeiramente atortuado! Raquechua! Duas! E aí? E aí? Ai, deu! Oh! Yeah! Excelente! Só mais um, né? Aí! Crossover agora! Último exercício de peitoral, nessa série complementa muito bem o crossover, tá? Mas não o crossover à frente, senão fica muito parecido com o crucifixo na máquina que a gente já fez. Fica um crossover ereto com a mão lateralizando aqui, né? Alguns chamam isso de adução de braços, né? Então vamos ver! Por favor! Sobe mais! Lá em cima! Lá em cima! Aí! Tudo! Bora! Vai alongar? Aqui a própria máquina alonga, né? Aqui a própria máquina alonga, né? Vai alongar? Aqui a própria máquina alonga, né? Nossa! Desconforto muito grande já! Vai alongar! Vai alongar! É aqui que a cabeça tem que segurar, né? Vai alongar! Aumentar? Dez mais dez! Aumentar um? Não, não! Pra mim tá bom! Deixa esse peso! Ah! Vai, 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 mais dez! Manda ver, acabou, acabou! Isso! Vamos, Betão, aqui o estatuto de idoso não vale nada! Força! Só fazer um a mais com você, só para te irritar! Nossa! Menos três, né? Se liga na parada, se liga na parada que eu ia falar aqui Quando você treina com alguém que tem uma atmosfera, uma energia, bodybuilder, me arrepia Porque a vibe é outra, a intensidade é outra, a cabeça é outra Porque a cabeça é a parte mais forte, né? Cara, obrigado 40 minutos de treino de peito? Muito bom, obrigado Sensacional Black School, no feelings, just results